Hello, morecos! Tudo, tudo, tudo! Estamos aqui na casa de Patricia, sua menina, né, que vocês lembram dela, né? Fazer uma café da manhã. Eu sou simples pra fazer café. Então hoje a gente vai fazer várias fotinhas aqui em casa. Aqui na casa de Patricia, na verdade, não é a minha casa. Me caça, sua caça. Entendeu? Pra dar várias ideias, várias inspirações pra vocês tirarem foto nas suas casas também, tá bom? E eu tenho um vídeo que fala como eu tiro foto sozinha. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo. E nesse vídeo o foco vai ser tirar foto com a amiga. A sua amiguinha tirando a foto pra você. Então chama a sua amiguinha aí pra lhe dar o help tirar suas fotos. Se você não tem as amiguinhas disponíveis, assiste o vídeo que vai estar aqui embaixo, que eu digo como eu tiro sozinha sem amiga, né? Mas é melhor com a amiga, né? Mas quando você tá fora Belaloni também tem um jeito, entendeu? Mas antes de tudo, já me segue nas redes sociais, segue nós lá, entendeu? Pra ver essas fotos maravilhosas. Inscreve no canal. Não se esqueça, eu tô de olho pra vocês. se inscrever no canal, tá bom? Dá o seu like maroto, senão o YouTube não entrega os vídeos pra vocês, tá bom? Ah, comenta lá na minha última foto, hashtag vindo YouTube, que aí eu vou lá no seu perfil. Adoro essa parte. Então é isso, vamos começar! Eeeeeee! Primeiramente vamos fazer foto, né? Naquele lugar que todo mundo tem, que é o quê? Uma cama. E gente, as camas branquinhas é a melhor coisa pra tirar foto, sério. Se você tem um lençol, um dedão, um negócio branco, eu coloco tudo branco, entendeu? Porque fica mais fotozinha. E aí a gente vai arrumar aqui alguma coisa, pegar uns cafezinhos, uma xícara. Um livro. Um livro que a gente é muito curta. Um negócio, né não? Vamos ajeitar aqui. Vamos lá. Olha como é fofo esse imóvel de patriche. Tá tudo bagunçado, né? Entendeu? Baixaria, mas a gente dá foto e a gente só sai o que tá arrumado, né amor? É. É que nem a vida. Não enxaga aí, só mostra o bom. Exatamente. Então vamos lá. Vou deitar. Olha que fofo. Eu gosto tanto da pranta. Dá vontade de tirar foto com a pranta em cima da cama. Eu gosto muito das prantias. Vamos ajeitar agora, ó. Vamos ajeitar a cama. Olha. Temos aqui ali um viado. Viado! Esse nome dele é... Josifran! Ah, o Josifran. Agora o Josifran é um viado. É, ele se muda. É um viado. Vai! 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 Então, gente, é importante vocês sempre colocarem elementos de cena. Por exemplo, a gente tá usando aqui coisas que vocês têm em casa. Brininho agora de chifra e walk-links. E até agora a gente tava gravando sem áudio, mas agora vai dar certo. Pera aí. Tem dois goles de café aqui e já lá. Mamã gosta das fotos muito centralizadas. E a foto distante, amiga. Eu tiro distante porque o Instagram corre. Vai! 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 Pega um violão! E aí, uma pilha de livro também com Tartuzinho. Ai, vamos aí, Carol! Agora a gente vai fazer uma fotinha aqui na janela E pra cobrir aqui A gente cobre todas as imperfeições Entendeu? Pra cobrir esse negócio em preto A gente já bota aqui o negócio E aí a gente vai tirar bem plena Tipo, acordei, maravilhosa Pleníssima, entendeu? Ah, a gente fez de roupa a montinha, né? Tem só a montinha por cima Como se fosse um casaquinho, né? Uma roupinha de frio E as vezes tá aqui de 57 graus Só porque... Gente, eu mudei de look Cadê a luz, tá? Tá tudo bagunçado aqui já Tiramos tudo do lugar pra montar um novo cenário Colocamos um banquinho aqui, ó Que eu vou sentar A gente mudou um pouquinho a cama Pra não ficar igual as outras Pra não ficar cansativo no feed E aí eu coloquei esse look fofinho, ó Essa blusinha Gostei um jeans E um austrazinho E aí vamos tirar a próxima E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui embaixo qual foi a foto preferida de vocês, tá bom? Vamos conferir tudo lá no feed, viu? E vamos ver lá no nosso feed do Instagram Beijo, até a próxima Beijo, até a próxima